Tem mais cadeira lá. Pessoal, pode sentar do lado de lá. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente vai abrir essa coletiva com uma fala da senadora Simone Tebet, depois do presidente, e a gente abre para algumas perguntas. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Lula, vice-geral do Alckmin, Gleise, Janja, todos que nos acompanham nesta coletiva. Eu vou ser breve para dizer, presidente Lula, que este não era um encontro agendado pela história, mas, sem dúvida nenhuma, é exigido por ela. Nós temos as nossas diferenças políticas, nós temos as nossas diferenças econômicas, mas elas são infinitamente menores do que nos une. O que está em jogo aqui é algo muito maior. Nós, hoje, estamos reunidos porque o que nos une é o nosso amor mais profundo ao Brasil, o nosso respeito incondicional à democracia, aos valores e princípios estabelecidos na Constituição. Então, hoje eu estou aqui muito feliz para dizer que o presidente Lula, a sua equipe econômica de assessores, acaba de receber e incorporar todas as sugestões que fizemos do nosso programa de governo ao seu programa de governo. Com isso, o que nós estamos dizendo aqui é que pensamos, da mesma forma, o Brasil que queremos. Estamos unidos porque quem está em jogo é um Brasil que precisa ser reconstruído e novamente unido. E precisa ser reconstruído já, sobre novas bases, a partir de 2023. O que queremos e o que nos soma e o que nos iguala é um Brasil que seja generoso, um Brasil que inclua todos, que não deixe ninguém para trás, um Brasil que garanta igualdade e oportunidade para cada filho e filha, de cada Maria, de cada João, de cada José deste país. Então, presidente Lula, quando o senhor recebe e aceita, obviamente com toda a responsabilidade fiscal que o momento exige, as nossas propostas sociais, na área da educação, um olhar especial para a nossa primeira infância, no ensino médio, garantindo ao nosso jovem que volte para o banco da escola, com escola em período integral, com conectividade, acima de tudo, com um prêmio para que esse jovem possa se formar e depois ter um futuro digno. Quando o senhor se compromete conosco de zerar as filas de exames e cirurgias que estão atrasadas por conta da pandemia, repassando um pouco mais de recurso do SUS para os hospitais regionais, filantrópicos e santas casas. Quando o senhor acima o compromisso coletivo de um olhar especial para as famílias que ganham até três salários mínimos e que estão endividadas e não vão conseguir sair do endividamento sem um apoio direto do governo federal. Quando o senhor, num compromisso com as mulheres brasileiras, aceita aprovar e sancionar uma lei que iguale homens e mulheres que exercem as mesmas funções, tendo o mesmo currículo, na questão salarial, e, por fim, quando se compromete conosco, com o Brasil, de fazer do seu ministério a cara e a alma do povo brasileiro, ao estabelecer que teremos, sim, um governo mais paritário, feito de homens, mulheres, negros, pessoas com deficiência, eu quero dizer que o senhor entrega para mim, neste momento, como cidadã, como mulher e como mãe, o Brasil que eu sonho para os meus filhos e para os filhos e filhas do Brasil. Portanto, fica aqui, a partir de agora, um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos, até 30 de outubro, andar às ruas e às praças do Brasil para mostrar que o Brasil que nós queremos e é um Brasil de todos nós, só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. Muito obrigada. Querida senadora, ex-candidata a presidência da República, Silvão Nesteb, querido Gerardo Alckmin, seu querido companheiro vice-presidente, companheira Grace Hoffman, presidente do PT, senador, nosso querido senador do Amapá, Andorff, minha querida Janja, a Luísio Mercadanto, coordenador do nosso programa de governo. Até pedi para ele entregar uma cópia do programa de governo, companheiro Rui, companheiro Márcio, companheiro Caetano, companheiro Paulo Camoto, companheiros e companheiras jornalistas, clara antes, minha sempre e renovada assessora das causas nobres desse país, companheiros e companheiras. Eu queria, Simone, lembrar que quando eu ganhei as eleições em 2003, normalmente os vitoriosos fazem um discurso rompante, prometendo um milhão de coisas. E como eu sabia das dificuldades que o Brasil tinha naquela época, eu tentei fazer um discurso bem simples das coisas que eu poderia fazer no Brasil. E eu disse, se ao terminar o meu mandato, cada criança, cada mulher, ou cada homem, tivesse comendo três vezes por dia, eu já teria cumprido a missão da minha vida. E passado tanto tempo, 20 anos, eu estou aqui olhando o mapa do meu país e eu vejo que todo o avanço que nós tivemos, que toda a evolução de avanço social que o povo conquistou foi jogado no lixo nesses últimos anos. hoje eu fui fazer uma viagem a Guarulhos e passei no Avenida Geraldo, eu nunca vi tanta gente jogada na rua, embaixo de encerado, embaixo de cobertor, embaixo de lona, coisa que a gente tinha exterminado em São Paulo. Hoje as pessoas com vergonha de pedir esmola andam com uma placa, eu estou com fome, eu quero comida, meu filho não almoçou. e esse país não precisava passar por isso. Um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, um país que é o primeiro produtor de proteína animal do mundo, um país que já chegou a ser a quinta economia do mundo, um país que tem um potencial extraordinário de agregação de valores nas coisas que ele faz, que ele produz, não precisaria ser assim se houvesse pelo menos uma mentalidade razoável na política de distribuição de renda nesse país. Eu lembro que a gente uma vez provou que era possível a gente fazer crescer o mercado interno e ao mesmo tempo crescer o mercado externo. Eu lembro que uma vez a gente provou que era possível aumentar o salário mínimo se aumentar a inflação. Eu lembro que uma vez a gente provou que era possível incluir a companheira mulher na participação política para que ela definitivamente se transformasse em sujeito da história e que não fosse tratada como cidadã de segunda categoria como normalmente é tratada. Esse país que nós construímos a tantas mãos com tanta participação, com a participação da sociedade num Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico em que 99 pessoas de fora do governo, empresários, indígenas, religiosos, ou seja, sindicalistas, todo mundo participava da construção da solução dos problemas desse país. Eu cheguei a ficar muito emocionado quando em 2008 em Copenhague a gente conseguiu conquistar o direito de fazer as Olimpíadas disputando com os Estados Unidos, com a Espanha e com o Japão e naquele tempo a gente tinha sido anunciado como o Brasil tendo chegado a ser a sexta economia do mundo. Eu fiquei pensando na frase do Obama quando ele disputou as eleições, nós podemos. E eu queria te dizer, Simone, que o Brasil pode. Esse Brasil que você sonha, esse Brasil que você despertou junto a milhões e milhões e milhões de brasileiros, mas sobretudo junto às mulheres renovando a esperança. Esse Brasil que você colocou no seu programa é possível de ser construído. É possível da gente garantir que o povo brasileiro tenha esse país, porque não é difícil. O que é preciso é a gente fazer a política da repartição, a política do compartilhamento, a política do financiamento daquelas pessoas que mais necessito. E aí, se tratando de compartilhamento, nós vamos ter que fazer uma pequena evolução na economia brasileira, fazendo com que as micro, pequenas e médias empresas tenham um poder de destaque nos bancos públicos de financiamento. Eu tenho dito que o BMDF, que já financiou quase todas as obras de infraestrutura desse país, vai continuar financiando, mas agora a gente vai privilegiar pequenos empreendedores, médios empreendedores, pequenos empresários, para que a gente possa dinamizar a criatividade da sociedade brasileira. E isso só poderá ser feito se a gente fizer, o companheiro Geraldo, uma revolução na educação. Você sabe que eu tenho orgulho, não orgulho, eu e o Zé Alencar fomos as duas pessoas que governavam esse país sem ter diploma universitário. Ele é um grande empresário e eu um sindicalista. E o meu orgulho é que quando terminamos o nosso mandato, nós tínhamos sido o presidente que mais fez universidade na história desse país e mais fez extensões universitárias. Foram 18 universidades novas, 178 campos avançados e 422 escolas técnicas. E mais ainda, nós fizemos uma quantidade de creche que não atendia a necessidade, a Dilma colocou mais creche e nós ainda não terminamos de atender a necessidade da população brasileira sabendo que o governo hoje gostou, cortou dinheiro para creche como cortou dinheiro para a universidade. Essa tua decisão de apoiar a nossa candidatura, eu queria que você soubesse que não é apenas uma decisão de apoiar a candidatura. É uma decisão que eu penso que você vai levar ela ao ponto de saber que nós precisamos de você para ajudar a reconstruir o Brasil. Não será só um partido político, não será só um agrupamento ideológico, não será apenas uma parte da sociedade brasileira. Todos os brasileiros e brasileiras de bem, todas as pessoas que amam a democracia, todas as pessoas que amam a repartição da riqueza de um país têm que participar desse processo. Nós temos que fazer o Brasil voltar à normalidade. O poder judiciário cumprir com as suas funções, o poder legislativo cumprir com as suas funções, o poder executivo cumprir com as suas funções, as instituições voltarem a funcionar. Eu sei que você vai me ajudar a gente quebrar um tal de orçamento secreto, porque se fosse bom para a sociedade não precisaria ser secreto, poderia ser muito divulgado para que todo mundo soubesse o que está dentro do orçamento secreto. Nós vamos tentar ver a possibilidade de criar o orçamento participativo como nós fizemos nas prefeituras desde 1982. Eu não sei, Aloysio, como é possível utilizar a internet para a gente tentar compartilhar com a sociedade brasileira a elaboração do orçamento para que a gente possa ter um orçamento voltado para o interesse do povo brasileiro. Não será uma tarefa fácil, Simone. Não será uma tarefa fácil. Nós não estamos diante de um adversário qualquer. Nós não estamos lutando contra um político normal daquele que a gente estava habituado a combater. E você já participou de muitas eleições. Nós estamos diante de um homem sem alma, sem coração, de um homem que não teve a sensibilidade de derramar uma única lágrima por nenhuma das mais de 680 vítimas do Covid. Um homem que, presidindo esse país, não teve a coragem de visitar uma única criança órfona de pai e de mãe que morreram do Covid. Não teve dó nem piedade de negar as vacinas quando elas poderiam ter salvado metade das pessoas que morreram. Não respeitou os laboratórios brasileiros, tanto a Fiocruz como o Butantan, laboratório de excelência respeitado no mundo inteiro. Não respeitou a Organização Mundial da Saúde, não respeitou os secretários de saúde, não respeitou os governadores, não respeitou a inteligência brasileira. Ninguém queria que ele fosse o responsável. Aí eu só queria que ele fizesse o que o chefe de Estado tem que fazer. Quando o chefe de Estado não sabe fazer as coisas, ele organiza quem sabe e aprenda a fazer pedindo que as pessoas façam por ele. Hoje me parece que ele deu uma entrevista desastrosa outra vez, daquelas que ele gosta de fazer agressiva. E, sinceramente, Simone, eu não vou responder o jogo rasteiro do Bolsonaro. Eu não estou preocupado em brigar com o Bolsonaro. Eu estou preocupado em brigar contra a fome, contra o desemprego, contra o baixo nível educacional nesse país. Até porque todos nós sabemos que não existe modelo de país que se desenvolveu sem antes investir na educação, sem antes investir em ciência e tecnologia, sem antes investir no conhecimento, porque é isso que o Brasil precisa se transformar, num país exportador de conhecimento. A gente não quer exportar só comodos, a gente quer exportar comodos e quer exportar outras coisas, mas, sobretudo, exportar inteligência, que é o que o Brasil pode ter condições de fazer. eu quero agradecer o teu apoio, a tua generosidade em tomar essa decisão e quero dizer para você que a proposta que você apresentou, a minha proposta de plano de governo é totalmente, totalmente assimilável e pode ficar certa que nós vamos colocar em prática e eu espero que você esteja junto para ajudar a executar cada uma dessas coisas que você propõe, porque ela vai precisar de muita coragem, de muita força de vontade e de muita determinação. Portanto, eu quero, na frente da imprensa brasileira, dizer a você, Simone, primeiro, a grandeza da tua participação nessas eleições. É muito engraçado porque não era previsível na lógica dos estudiosos da política que aparecesse uma mulher lá do Mato Grosso do Sul, lá de Três Lagoas, se colocando como candidata a presidente da República e tivesse a marca tão profunda da feriedade, da responsabilidade e do preparo que você teve. eu penso que poucas vezes as mulheres brasileiras se sentiram tão orgulhosas de ver alguém na frente de uma televisão defendendo os seus problemas, enfrentando os seus algozes de igual para igual e às vezes com muito mais clareza do que os adversários. Eu acho que o Brasil ganhou a tua campanha. Acho que as mulheres ganharam com a tua campanha. A tua campanha, ela, na verdade, ela servirá de lições para que daqui para frente nenhuma mulher se sinta inferior numa disputa pública de qualquer que seja o cargo. porque aquilo que você defende no trabalho igual, salário igual está na Constituição, já foi quase que regulamentado, mas voltou para a Câmara. Você pode ficar certo que nós vamos fazer isso, ser aprovado e funcionar porque está na hora da sociedade brasileira respeitar a nossa Constituição. E eu te agradeço. Eu aprendi muito com a tua campanha. Eu nunca vi você como adversário. eu vi você como uma candidata. A Janja, que é a minha mulher, ela é defensora da participação das mulheres na política. Espero que enquanto eu tiver candidato ela não queira disputar comigo. Mas, de qualquer forma, eu acho que você ainda não tem noção do que você dispersou na cabeça de milhões e milhões de mulheres desse país. Você não tem noção do que foi a importância da tua participação nessa campanha. E que Deus te dê força, Deus te dê muita força para que você nunca abaixe a cabeça e continue, independente de cargo político, levando essa bandeira de participação das mulheres, porque nós precisamos que essa sociedade seja mais justa, mais igualitária e para isso as mulheres têm que ser tratadas com dignidade e com respeito. Obrigado pela tua decisão e eu espero que junto com a Simone a gente ganhe essas eleições no dia 30 de outubro para que a gente faça voltar a reinar a democracia no nosso país. Muito obrigado, Simone. A gente vai abrir para algumas perguntas, por favor, nome e veículo. Bruno Tavares, da TV Globo, gostaria de saber se vocês já definiram uma forma de participação na campanha, se a senadora vai acompanhar algumas agendas, enfim, de que forma vai se dar esse apoio da senhora, além, claro, da inclusão do plano de governo. Obrigado, boa tarde. Ela vai participar do jeito que ela quiser participar. Nós temos uma campanha, primeiro, uma parte da campanha será na televisão, outra parte da campanha será na rua, porque nós temos alguns estados que nós temos que visitar, porque são imprescindíveis. Eu tenho que fazer campanha na rua de São Paulo para ajudar a eleger o Haddad e também me eleger, obviamente, e aqui nós vamos precisar muito do Geraldo e da Simone junto, porque o Geraldo é a grande referência política do Estado. Eu tenho que ir ao Rio de Janeiro, tenho que ir a Minas Gerais, eu tenho que ir a Bahia, tenho que ir a Pernambuco, tenho que ir a Lagoas, tenho que ir ao Amazonas, nas cidades em que a gente tem dois turnos de companheiros aliados, nós vamos ter que fazer uma visita e tem que ter os debates. E nós vamos fazer o debate com o presidente, ele anda nervoso, hoje eu sei que ele me xingou, hoje eu sei que ele está irritado, que ele está nervoso, e ele tem que aprender uma lição de vida. Um homem que é chefe de Estado não pode ficar nervoso, não pode ficar irritado, não pode falar bobagem, como ele falou, do nordestino nesses dias, não pode ameaçar, cortar verba da educação, de creche, de escola técnica, de universidade, como ele fez. Esse país precisa de muita tranquilidade, muita, muita paz, muita. Eu não sei se você sabe, 12 milhões de jovens não vão receber livro didático, porque ele não mandou confeccionar os livros didáticos para o Brasil, que já foi o maior comprador, o MEC já foi o maior comprador de livros do mundo. e eu lembro que quando o Haddad era ministro da Educação, a gente distribuía 16 milhões de livros didáticos todo ano para a população do ensino médio. Então, eu acho que a Simone vai me ajudar a ganhar essas eleições para fazer isso. Se ela quiser participar do comitê, ela vai participar, se ela só quiser participar na teledal, vai participar, se ela quiser participar na rede, ela deve ter sua rede extraordinária e vai participar. Ou seja, o que interessa é que ela esteja junto comigo pedindo para o povo brasileiro para que a gente recupere a democracia, para recuperar o estado de bem-estar social do povo brasileiro. A gente quer ver o povo brasileiro voltar a sorrir outra vez. É assim que eu acho que ela vai participar da campanha. Mas ela também tem as preferências delas, então ela vai fazer o que ela quiser. Bom, eu já estou na campanha à medida que hoje no primeiro programa eleitoral do presidente Lula eu estive tanto no rádio quanto na televisão. E é isso, eu vou estar onde a campanha precisar, dentro da minha humilde pequenez, mas sabendo também da grandiosidade e da responsabilidade que tenho como mulher de poder ter um momento direcionado às mulheres de reflexão. E aqui eu explico o que eu quero dizer. Quando o presidente falou da insensibilidade do presidente da república, eu estava lá. Eu vi o presidente negar vacina, negar vida para milhares de brasileiros. Eu vi a tentativa de um governo de, através da dor, tentar extrair vantagem ilícita num esquema, numa tentativa de esquema de corrupção, de compra de vacinas superfaturadas. Ao mesmo tempo em que vi esse presidente andar em motossiata e não ser capaz de entrar num hospital para abraçar uma mãe que perdeu o seu filho. Nós estamos diante de um presidente que não tem empatia, não sabe se colocar no lugar do outro e não sente a dor do povo brasileiro. Então, diante disso, eu vou estar nas ruas, nas praças, nos comícios, porque o povo brasileiro merece um governo que ame o seu povo, um governo que se importe com ele, um governo que não esteja preocupado apenas no poder pelo poder e tenta comprar, através do orçamento secreto e alguns parlamentares, a sua eleição e a eleição do parlamento, tirando mais de 90% do orçamento público federal, por exemplo, por exemplo, no programa Minha Casa, Minha Vida para famílias que ganham até um salário mínimo. Mais de 90% foi cortado do orçamento federal, das delegacias, especializadas da mulher, da polícia federal que prende bandido, mais de 60% foi cortado da farmácia popular, dos remédios de uso contínuo, como de pressão, até as fraldas geriátricas para os nossos idosos. E agora o presidente Lula acaba de apresentar mais um dado. Se me permitir ainda, tenho um como professor, eu não tenho nunca condições de terminar alguma fala sem falar disso, o corte da educação na parte de infra da educação foi tamanho que hoje o orçamento que se tem para a compra de ônibus escolares no Brasil é de R$ 400 mil, ou seja, dá para comprar um único ônibus escolar. Nós vamos ter que fazer um sorteio nos mais de 5.500 municípios para ver qual é o município que vai levar apenas um, então somente um ônibus escolar. Então é isso, diante desta unidade de pensamentos, nós não mediremos esforços, estaremos especialmente nos palanques regionais onde temos, obviamente, candidatos a governadores em comum. Muito bem. Aí, presidente. Boa tarde, presidente, senadora Beatriz Bula, repórter do jornal Estado de São Paulo. A senadora Simone tem feito uma defesa enfática com relação à responsabilidade fiscal e disse em entrevistas que considera que foi um erro por parte da campanha do senhor fazer uma campanha voltada para o passado, que é preciso apresentar mais detalhamento das propostas. Gostaria de saber se os senhores conversaram sobre isso, se o senhor pretende nas próximas semanas apresentar mais detalhamento das propostas econômicas em caso de um novo governo. E aproveito também para perguntar, o senhor falou que gostaria de contar com ela para executar as propostas que ela mesma apresentou. Isso significa um convite para participar de um ministério? Não significa por uma razão simples. Olha, é engraçado porque desde 89 quando eu fui candidato pela primeira vez tinha algumas pessoas que achavam não, Lula, você tem que apresentar a sua equipe econômica você tem que apresentar. Eu nunca apresentei porque se você está em uma disputa eleitoral você ainda não ganhou você não pode sentar na cadeira. Aqui em São Paulo tem uma história famosa com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que sentou na cadeira de prefeito quando disputou com o Jornal do Quadros antes de ganhar. Ora, eu primeiro preciso ganhar as eleições para depois a gente discutir a composição do governo quem vai participar quais as forças políticas que vão participar porque isso não é um negócio isso é uma ação programática. A Simone com toda a seriedade da sua vida política na primeira conversa que ela teve comigo ela apresentou pontos que para ela significa muito muita importância na execução de um programa é em torno desse programa que nós vamos trabalhar juntos e eu acho que é isso que ela tem que fazer cobrar todo dia cobrar todo dia até que a gente execute aquilo que está aqui porque o companheiro Luiz Mercadanto quando recebeu as propostas da Simone ele falou para mim diga para a senadora diga para a candidata que as propostas delas estão são compatíveis com o nosso programa de governo a outra coisa importante é que a gente não pode montar governo antes de ganhar e você sabe que esse país não será governado por um único partido por uma única ideologia por um único grupo esse país é muito grande é muito díspera e nós precisamos então juntar muitas pessoas para montar o governo eu dizia para o Geraldo que na campanha de 2002 eu tinha ganho as eleições e ele foi a Araxá numa reunião do PSDB convidar o Roberto Rodrigues para ser ministro da agricultura secretário da agricultura quando ele chegou eu falei olha o Alckmin você não vai levar o Roberto Rodrigues porque eu quero ele para mim e eu nem conhecia o Roberto Rodrigues e fui convidar o Roberto Rodrigues e ele aceitou ser aí nós montamos um governo com muita gente de muitos partidos que eu nem conhecia ou seja eu penso que nós vamos ganhar essas eleições acho que não apenas Deus mas o povo brasileiro quer que a gente ganhe essas eleições porque é preciso distensionar esse país distensionar eu talvez de todas as pessoas que estão aqui eu sou o que tem a mais experiência de participação política já concorri a tantas eleições eu nunca vi nada semelhante ao que tem hoje no Brasil a gente fazia campanha aqui em São Paulo o PSDB fazia comício numa cidade a gente fazia na outra depois a gente se encontrava nós éramos apenas adversários não éramos inimigos agora tudo virou razão de guerra tudo virou razão sabe de tiro de facada não é possível então com muita tranquilidade eu vou trabalhar para ganhar as eleições acho que a participação da Simone vai nos ajudar muito depois que a gente ganhar a gente vai sentar numa mesa e vai começar a discutir como a gente montar a equipe para dar vazão aquilo que é as nossas propostas aí a gente vai montar o governo o que não falta aqui é a experiência eu falo sempre o menos experiente é o Geraldo tem 16 anos de governador de São Paulo mais 6 de vice são 22 anos governando o estado mais importante desse país eu acho que a gente tem uma equipe extraordinária para montar o governo e certamente tem muita gente que não está nem aqui nem passou perto desse hotel que vai participar do governo primeiro nós vamos ganhar então a minha primeira gratidão a Simone é o seguinte a Simone está aqui para ajudar a gente a recuperar a democracia do nosso país ponto depois que a gente recuperar a democracia nós vamos sentar outra vez e vamos saber o caminho que a gente vai triar eu tenho certeza que será um bom caminho pode estar difícil para escutar ela complementou em relação ao detalhamento das propostas ao detalhamento das propostas o detalhamento das propostas já está no programa de governo isso não tem não tem não tem dúvida sérgio roxo do globo boa tarde presidente senadora governador a Beatriz Bula roubou minhas duas perguntas mas eu vou fazer uma outra pergunta para a senadora Simone Tebet e para o presidente Lula também queria saber se a senhora é do estado que tem muita ligação com o agronegócio tem muita interlocução com esse setor e o agronegócio majoritariamente apoia o presidente Bolsonaro queria saber se a senadora vai assumir alguma missão de fazer essa interlocução com o agronegócio se o presidente Lula já conversaram sobre isso obrigado eu vou cumprir missões missão a gente não escolhe a gente cumpre onde acharem que eu sou útil lá eu estarei eu sou do agronegócio eu não só venho de um estado do agronegócio eu estou pronta inclusive para desmistificar essa tese equivocada que só interessa atuar o presidente da república de que é agronegócio ou meio ambiente quando na realidade os dois andam juntos sem esse desenvolvimento sustentável nós não temos chuva e temos perdas nas nossas safras nos últimos dois anos do meu estado de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul nós tivemos uma perda de algum tom de produtividade de 60 bilhões não é o poder público que perdeu é o agronegócio que perdeu 60 bilhões de reais então é isso é procurar cumprir missões onde elas forem necessárias e eu embora obviamente que há uma grande parte do agronegócio que está com a atual com o atual presidente da república eu não tenho dúvida que nós poderemos reverter colocando detalhando claramente o programa do governo do presidente Lula para o agronegócio e o próprio agronegócio hoje começa a tomar consciência de que se o Brasil não mudar nesse rumo dessa pauta especialmente focada na questão da sustentabilidade da proteção da Amazônia de desmatamento ilegal zero o próprio agronegócio vai ter as portas fechadas da Europa e dos países para onde nós exportamos ou seja nós estamos no limite do prazo para poder cumprir acordo de Paris e regras claras de rastreabilidade de selo verde senão a nossa carne por exemplo não vai ser aceita nas gôndolas dos supermercados europeus nós temos essa consciência o agro tem essa consciência e sabe que o presidente Lula tem condições através da sua equipe voltar a abrir o olhar de quem está de fora especialmente dos recursos e investimentos estrangeiros para o Brasil o que não falta é gente querendo investir no Brasil nós estamos falando de dólares o Brasil está entendam o que eu vou dizer em liquidação em função do dólar está 5,20 5,15 todos os investidores querem nós preservamos a Amazônia vem dinheiro para cá o mundo quer o que nós temos se nós temos que preservar que ele pague por isso e é isso é meio ambiente agronegócio nós estamos dispostos a ajudar sim também nesse setor olha deixa eu só dizer uma coisa a respeito do agronegócio eu tenho ponderado alguns empresários que eu tenho conversado alguns companheiros que são especialistas do agronegócio para fazer um estudo para saber qual o momento histórico que teve um governo que fez mais investimento na agricultura sabe grande na agricultura pequena e média do que nós fizemos nos nossos governos eu tenho desafiado as pessoas porque em 1900 em 2008 a gente aprovou a medida provisória 452 que a gente negociou a securitização do setor rural uma dívida de 85 bilhões de reais que nós negociamos e se não fosse aquela negociação certamente muitos tinham quebrado num tempo em que as pessoas compravam aquelas coletadeiras grandes que você vê na televisão sabe até no globo rural você vê sabe que a gente financiava aquilo a 2 ou 3% de juros ao ano e hoje estão pagando 14 até 18% ao ano eu quero saber quem foi que nesse Brasil andou mais defendendo o agronegócio na União Europeia na China na Rússia na Índia sabe na Argentina no México do que nós fizemos eu não só defendia como todas as viagens levavam agrupamentos de empresários junto comigo para que eles vendessem os seus produtos qual era a minha tese a minha tese é que o presidente da república ele abre a porta mas quem tem que negociar é quem entende então eu levava os empresários para negociar qual o momento mais auspicioso do etanol no nosso país qual o momento mais auspicioso da produção de biodiesel nesse país sabe e tudo isso ligado ao agronegócio eu lembro quando nós começamos a fazer a energia elétrica fazer as hidrelétricas as térmicas de biomassa o que a gente pode apresentar de proposta das pessoas ganharem dinheiro e viverem dignamente nesse país as pessoas do agronegócio que não gostam de nós tem algumas razões primeiro ideologicamente a pessoa pode gostar ou não gostar isso é normal e é totalmente respeitável agora o que a gente não pode aceitar é as pessoas que mentem as pessoas que mentem e o Bolsonaro todo mundo sabe o que ele faz todo santo dia todo santo dia eu até a semana um dia desse numa reunião com vários empresários eu pedi para ele me fazer a lista das terras produtivas que os sem terra tinham ocupado o Álcool viveu muita briga com o sem terra aqui ora quando o sem terra invadia uma área quem dizia se ela era produtiva não era o INCRA e quando o INCRA dizia que não era produtiva o governo poderia desapropriar ou não pagando aquilo que está na constituição não há nenhum problema o problema grave hoje é o seguinte é que o agronegócio poderá ser vítima dos próprios negros se a gente não tiver os empresários com a mentalidade de que o planeta está pedindo socorro que a questão do clima não é mais uma questão secundária não é mais uma questão da USP ou da PUC é uma questão de sobrevida da humanidade e que produzir uma agricultura saudável de baixo carbono é uma obrigação nossa quem estiver temando contra isso quem achar que pode invadir a Amazônia quem achar que pode invadir o Pantanal estará prejudicando a si próprio estará criando prejuízo para os seus produtos estará criando prejuízo para poder exportar inclusive e eu tenho certeza que o verdadeiro empresário do agronegócio ele quer produzir ele quer vender e ele quer preservar o meio ambiente e é isso que nós vamos discutir muito nesse país e vamos utilizar vamos utilizar o crédito de carbono que está disponibilizado nos países ricos para que a gente possa utilizar para melhorar a vida do povo brasileiro não mais conversa fiada adversário não tem problema obrigado pessoal abraço a todos boa tarde muito obrigado o que olha é para o Criperiano que é o coordenador vai vai é a última mais uma mais uma pergunta vai mais uma pergunta oi presidente oi senadora Vitória Bel da rádio CBN aqui senadora no fundo senadora a senhora falou no início sobre o ex-presidente atendeu o que a senhora pediu de programas sociais com responsabilidade fiscal queria saber se a senhora chegou a sugerir para o ex-presidente alguma algum tipo de reforma ou de sinalização na área econômica para trazer o plano de governo dele mais ao centro e se isso se a senhora se colocaria também para ajudar a fazer essa reforma enfim o que for necessário para levar o governo do PT mais ao centro obrigado claro que eu estou disposta a ajudar eu estive falando com a Luísa Mercadante entendo a posição do PT que é contra o teto de gastos mas também entendemos que é preciso alguma âncora fiscal mínima até para que o orçamento público hoje privado e no bolso de meia dúzia possam possa voltar para o executivo eu aqui quero dar um depoimento porque eu vivenciei não só fui vítima do orçamento secreto quando fui candidata à presidência do senado mas vi porque estou no senado o orçamento secreto 19 bi esse ano só não virou 30 bi escutem o orçamento secreto esse ano 19 bi só não virou 30 porque quando bateu lá no ministério da fazenda eles viram que estava batia no teto de gastos que eles não tinham condições de liberar repito a equipe econômica tem que entender qual é o melhor caminho não necessariamente um teto de gastos nada alguma âncora mínima que dê obviamente conforto para o mercado que dê tranquilidade para os investidores para que a gente possa ter uma economia equilibrada mas isso é por conta da própria equipe econômica e isso vai fazer com que nós tenhamos até uma forma de blindar se blindar da má política de parte do congresso nacional é a forma que se tem de resgatar o orçamento para que esse orçamento cumpra a responsabilidade social que o presidente Lula já tem no seu programa além dos nossos que estão incorporados acho que foi uma única pergunta que você fez não é Vitória eu queria Simone cumprimentar essa pergunta da nossa companheira jornalista para dizer que era necessário apenas retroceder um pouco no tempo para ter noção do que significa responsabilidade fiscal quando eu peguei esse país em 2003 a gente tinha uma dívida pública interna de 60,5% nós reduzimos para 37,7% a gente tinha uma dívida com o FMI de 30 bilhões de dólares a gente pagou e emprestamos 15 bilhões com o FMI e fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares a gente tinha uma inflação de 12% e levamos a inflação para dentro da meta para 4,5% e reduzimos os desempregos gerando 22 bilhões de empregos por que eu estou te dizendo isso? porque o Brasil foi o único país senadora o Brasil foi o único país do G20 ou seja dos 20 maiores economias do mundo o Brasil foi o único país que fez superávit primário todo ano e você sabe que dentro do PT esse negócio de fazer superávit primário fez com que muita gente do PT o pessoal foi criado disso de racha do PT por causa do superávit primário eu passei a vida inteira sendo contra superávit primário quando eu cheguei na presidência eu percebi que era preciso fazer e fizemos cheguei a fazer um superávit de 4,25% coisa que jamais alguém teria coragem de fazer e eu fiz porque naquele instante era preciso salvar a economia então o responsabilidade fiscal é uma coisa que a gente tem e a gente não precisa de uma lei garantindo isso porque a lei ela pode ser muito boa para você fazer sabe o teto de gasto mas ela limita você utilizar dinheiro para as coisas que são essenciais você não pode deixar de investir dinheiro na saúde achando que é gasto na educação achando que é gasto é preciso definir o que é investimento o que é gasto nesse país quando a gente trata a saúde como gasto a gente não leva em conta o que aumenta de produtividade uma pessoa com saúde trabalhando o que ela dá de ganho para o país quando a gente investe num financiamento do CIEF está gastando dinheiro olha o que custa investir 10, 12 mil reais num menino para se formar engenheiro e depois devolver inteligente para o seu país então essas coisas eu tenho muita mas muita disposição de discutir sabe eu gosto de discutir eu só espero que o FMI não venha se meter no Brasil porque quando eu ganhei em 2002 todo mês em um casal um americano americano para o Brasil dá palpito na economia eu procurei o Culler que era o presidente do FMI e falei eu não quero mais ninguém visitando o Brasil eu aprendi a ser responsável com a minha mãe e não vou precisar de conselho de ninguém e resolvemos o problema do Brasil o Brasil está precisando de três palavras mágicas anota no teu computador aí primeiro credibilidade que o governo tem que ter segundo estabilidade que o governo tem que garantir terceiro previsibilidade para a pessoa não se pega de surpresa com essas três palavras a gente vai governar esse país e resolver os problemas que hoje afligem milhões de brasileiros obrigado pessoal o presidente tem uma agenda na sequência o presidente tem uma agenda na sequência e vai ter que sair desculpa e vai ter que sair e vai ter que sair e vai ter que sair e vai ter que sair